Bom, boa tarde a todos. Nós queremos, antes de mais nada, convidar que vocês possam sentar aqui na frente. Esse ar-condicionado não está funcionando. Então, principalmente para quem vai estar na sequência, está fazendo a exposição, que já venham. Sento aqui, tem... São pelo menos 15 lugares aqui. Bom, hoje nós damos início, então, à audiência pública, proposta orçamentária da... Lei Orçamentária Anual de 2017. Hoje à tarde, então, nós vamos ter agora na sequência, nessa sequência, assistência social e desenvolvimento social. O Renaldo Túlio, que vai fazer a apresentação, já até convido para que possa já assumir. Convidar a nossa secretária para que possa também já sentar aqui do lado. o Geraldo, que é... O Ronaldo, que é gerente financeiro de fundos do Municipal de Assistência Social. Na sequência, vai ser, então, a habitação, o Ariel Daniel vai falar, gerente de moradia econômica. Depois, desenvolvimento urbano, o Gustavo Moraes. E finaliza essa tarde com o DAE, com o Ronaldo Rodrigues, gerente financeiro, junto com o Paulo também. E à noite, a gente vai ter mais uma sequência, depois das 18 horas. Amanhã, à tarde, e sexta-feira, a gente encerra, então, esses três dias aqui. Quero agradecer aqui, antes de mais nada, o nosso presidente da Comissão de Finanças, Dona Isete Simeone, o vereador Dona Isete Simeone, e a presença de todos vocês. Por favor, então. Obrigado. Lei Orçamentária da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para o exercício 2017. Otimizar o serviço administrativo, tanto na secretaria como das unidades descentralizadas, uma vez que esses estão direcionados mais para as questões internas, parte das ações, e não relacionadas diretamente aos usuários, público final. Oferecer suporte para a execução de todos os bens e serviços que se fizerem necessários para o desenvolvimento dos programas e agilidade nas ações. Programa. Manutenção das atividades, 141 mil. Coordenação e supervisão, 6 milhões 540 mil. Melhoria das unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 15 mil. Transporte de alunos fora do município, 2 mil. Ressocialização de sentenciados, 178 mil. Fundo Municipal de Assistência Social, Programa de Proteção Social Básica. De acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Assistência Social, Direito do Cidadão e EDV do Estado é política de seguridade social não contributiva que prevê os mínimos sociais realizados através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento a necessidades básicas. A proteção social deve garantir as seguintes seguranças. Segurança de sobrevivência, de rendimento e de autonomia, de acolhida, de convívio ou vivência familiar. Programa, Caparaó, 87 mil. Habitação para idosos, 500 reais. Dia do Brincar, 8 mil. Vila Dignidade, 3 mil. Serralheiro, 7 mil. Pronatec, 444 mil. CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, 123 mil. Centro da Juventude, 66 mil. Centro de Proteção Social, 7 mil. CRAS Federal, 135 mil. CRAS IGD Bolsa Família, 273 mil. CRAS IGD Suas, 47 mil. Subvenção Sociais, 455 mil. CRAS Serviço Paif Estadual, 78 mil. CRAS Serviço Paif Federal, 262 mil. Programa Proteção Social Especial. O Serviço de Proteção Social Especial se justifica quando as situações de desigualdade, pobreza e concentração de renda se potencializam diante das violências dos direitos humanos afetando suas famílias, crianças, adolescentes, idosos, pessoas em situação de rua, entre outros. Diante disto, o Serviço de Proteção Social Especial destina-se ao combate à exclusão social por meio de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários rompidos ou fragilizados. Esse Serviço de Atenção Protecionista Especializado se caracteriza em média complexidade, fragilidade de vínculos e alta complexidade, ruptura de vínculos. Programa Bolsa de Estudo Alunos com Paralysia Cerebral, 127 mil. Plantão Social, 332 mil. CRAS Girassóis, 104 mil. CRAS Liberdade Assistida, Estado, 135 mil. Casa Transitora, 429 mil. Serviço de Acolhimento República, População em Estação de Rua, 2 mil. Assistência Financeira, Entidade Assistência e Atendimento de Pessoas com Deficiência, 682 mil. Promaipe, 889 mil. Centro Pop, 6 mil. Centro Dia do Idoso, 49 mil. CREAS Federal, 181 mil. CREAS Muda Garoto, 90 mil. Assistência Financeira às Entidades de Serviço de Acolhimento Institucional, 299 mil. Assistência Financeira à Entidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças, 297 mil. Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, Jovens e Adultos com Deficiência, 447 mil. Casa Transitória, População de Rua Estadual, 26 mil. Casa Transitória, População de Rua Federal, 95 mil. Centro Pop, Federal, 158 mil. Ações Estratégicas do PET, 40 mil. CREAS, Abordagem Social, 60 mil. Centro Pop, Abordagem Social, 51 mil. Total da Secretaria de Assistência para o Orçamento, 13 milhões e 387 mil. Bom, uma vez feita a explanação, é bom que todos entendam, principalmente alguém que esteja assistindo em casa e não acostumado. Evidente que essa explanação é rápida, mas isso aí é feito o levantamento com cada secretaria internamente, junto com as suas gerências. Cada um levanta as suas demandas ao longo do tempo, ao longo dos anos. Existe todo um acúmulo de experiência para chegar alguns números. E é evidente que cada número desse se abre em várias planilhas, no detalhamento de tudo isso aí. Mas, mesmo assim, é lógico, isso aqui a gente dá essa primeira explanação e abre para perguntas, para dúvidas, possíveis explicações maiores. E eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, ou se o dono Izete também, o presidente da Comissão de Finanças da Câmara também, deseja colocar alguma coisa ou não. Alguém deseja perguntar alguma coisa? Não havendo perguntas, eu passo a palavra para o dono Izete. Bom, boa tarde a todos, a todas. Obrigado pela presença. Em nome da Cecília, que é a secretária que está representando a questão social hoje, eu cumprimento todos os gestores, secretários da prefeitura que estão aqui acompanhando essa audiência pública. Quero registrar aqui a presença, além de todos vocês, lógico, também a presença de alguns vereadores eleitos já para o próximo exercício de 2017, que eu estou vendo aí na plateia, já trabalhando, cumprindo já o dever de fiscalizar, já tomando o pé aí do dia a dia da Câmara. Estou vendo aí o Paulo Landim, obrigado pela presença, Paulo Landim. O Roger, obrigado, Roger, pela presença também. O Rafael De Angeli, obrigado pela presença. Acho que os três que estão aí já se habituando com o dia a dia da Câmara. Mas eu pedi a palavra mesmo, Cecília, além, logicamente, dessa exposição dos programas, de a gente entender qual é o trabalho da assistência social, eu pediria para você, se você pudesse, para as pessoas que estão aqui, principalmente para os vereadores e quem está acompanhando em casa, que você fizesse uma explanação rápida do trabalho da assistência social e falasse um pouco do orçamento desses 13 milhões, se são suficientes. A gente sabe que recurso nunca é suficiente, sempre falta, mas como que é trabalhar com esse orçamento de 13 milhões na Secretaria de Assistência Social e o que você, como secretária, elencaria hoje como prioridade na área da assistência social do município para que a gente melhore as políticas públicas da assistência social na cidade. Obrigado pela sua presença e participação. Boa tarde. Quero cumprimentar Simeone, presidente dessa comissão, Elias Tiedeck, nosso presidente da Câmara Municipal. E a todos vocês. Cecília, me permite corrigir um ato falho aqui, que eu cumprimentei só os vereadores eleitos, a próxima gestão, e não cumprimentei o presidente da casa, o vereador Elias, que, além de ser presidente ainda, também foi reeleito, viu, Elias? E continua aqui. Mas acho que é... Porque a gente convive muito, né, Elias? Fica todo dia junto, então a gente acaba cometendo essas gafas aí. Mas, obrigado, Elias. É para o protocolo, não tem problema, né? Queria colocar para vocês, de acordo com a solicitação do Simeone, eu acho que é importante mostrar um pouco da Secretaria de Assistência hoje, né? Como é que a secretaria está configurada hoje dentro da política mesmo da assistência social, de acordo com o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, nós temos a proteção básica, né? Conforme o Ronaldo já leu, já apresentou, que a proteção básica, ela está voltada para atender a prevenção, para fazer a prevenção nos territórios, né, nos bairros, enfim, fazer a prevenção para que as famílias não cheguem a uma situação de risco ou de maior vulnerabilidade. Dentro da proteção básica, nós temos hoje nove CRAS, temos o Centro da Juventude e temos mais dois espaços que não são tipificados, mas que a gente considera ainda dentro da proteção básica, que é o espaço Caparaó e o Centro de Capacitação Serralheiro. Isso na proteção básica. O que a gente entende? Que o trabalho na proteção básica, ele é o essencial, porque aquilo, como eu disse no início, nós temos que trabalhar a prevenção e não deixar que o problema seja instalado, né, problemas maiores de vulnerabilidades, de... Dentro da questão da vulnerabilidade, nós não computamos hoje somente a questão da renda familiar, né, da renda socioeconômica, mas existem outras vulnerabilidades que precisam ser trabalhadas, né, às vezes a questão da saúde, da dependência química, da questão do desemprego, da questão de conflitos familiares. Então, são vulnerabilidades que a gente hoje detecta no nosso dia a dia. Porém, quando a gente faz essa ligação da nossa ação social com a questão do orçamento, a gente verifica, sim, né, que a gente tem grandes dificuldades na questão orçamentária, na questão de recursos financeiros. Então, quando nós temos centros CRAS, que precisam ser melhorados a estrutura física, além da estrutura física, algumas questões do próprio RH, que no início de 2009, nós tivemos um grande número de contratados, de pessoas que passaram em concursos públicos, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, que iniciaram um trabalho com a gente, mas que, por outros motivos, acabaram pedindo demissão, passaram em outros concursos, tem outros que se aposentaram. Então, o quadro, o RH da proteção básica, ele acabou ficando meio que defasado. Houve algumas contratações, mas ainda não são as suficientes. E isso a gente tem que considerar dentro do orçamento da própria prefeitura de 2000 e que foi previsto em 2016. Mas, mesmo assim, nós tivemos um avanço nas ações, com a população dos territórios, um avanço na questão de construção, porque nós tínhamos cinco CRAS, hoje nós encerramos com nove CRAS no município, e cada unidade, ela necessita ter um RH de acordo com o que a NOB RH solicita. E isso não é tão fácil. É uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social, mas, para a gente poder concretizar toda essa ação, conciliar RH, espaço físico e o desenvolvimento das ações, a gente ainda tem dificuldade para poder executar da forma como todos gostariam que fosse executado. Isso na proteção básica. Mesmo assim, eu digo para vocês que a gente teve, sim, um avanço grande na proteção básica. Na proteção especial... Dá licença. Que é quando a situação de risco já está instalada, quando as famílias já estão com vínculos rompidos, que é o caso das pessoas em situação de rua, o serviço de acolhimento criança e adolescente. Então, o município, na questão da população de rua, nós conseguimos implantar o centro POP, ampliar, reformar a casa transitória e oficializar e reordenar o serviço de abordagem social. A questão da população de rua, na questão orçamentária, nós não temos a dificuldade no orçamento no que diz respeito à abordagem, ao acolhimento dessas pessoas, à questão da própria alimentação dessas pessoas. Enfim, nesse serviço, o orçamento que nós recebemos do governo federal e do governo estadual e do próprio município contempla as ações à população em situação de rua. O que ocorre, e que vocês devem ouvir muito essa questão de que Araraquara aumentou o número de pessoas na rua e que acabam permanecendo nas praças, Praça Santa Cruz, Praça do Carmo e em outras praças, é que, infelizmente, a questão da dependência química vem aumentando dia a dia. É uma questão... Essa pessoa que está na rua, por conta da dependência química, ela tem famílias em Araraquara, tem família em Araraquara, porém, por conta de tantos conflitos familiares, ela acabou indo para um espaço público, ocupando casas abandonadas, enfim, causando alguns transtornos, às vezes, na questão da mendicância, porque eles acabam solicitando para as pessoas que passam pelas ruas ou pelas praças ajuda, porque eles acabam também sobrevivendo com esse tipo de ajuda. O que a gente quer colocar é que é um problema social, mas ele também é um problema de saúde, ele é um problema da habitação, ele é um problema da educação, ele é um problema do trabalho e da segurança pública. E a assistência social não vai dar conta nunca, sozinho, dessa situação. Então, estou colocando dessa forma, porque é importante a gente entender que tem que haver uma articulação das demais políticas públicas para a gente poder dar conta dessa demanda que vem crescendo. Infelizmente, ela vem crescendo. Mas, em termos de orçamento e de equipamentos, a gente, Araraquara, conseguiu avançar no atendimento a essa população que está aí nas ruas. Também temos hoje o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado e que trabalha com a questão de violação de direitos, onde nós temos diversos serviços dentro dessa unidade especializada, que é atender crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, atender idosos que estão em situação de risco, de negligência e de abandono, atender as denúncias desse segmento, o trabalho de medidas sócio-educativas, que são os meninos e meninas em conflito com a lei e que são determinadas pelo juiz da vara da infância a um tipo de cumprimento de medidas ou medidas, que são as medidas semiabertas, liberdade assistida e a PSC, que é o programa de serviço à comunidade, a prestação de serviço à comunidade. Então, esses serviços, nós damos conta dentro do CREAS, dentro de um orçamento que nós recebemos do governo federal, estadual e municipal. Hoje, nós temos, sim, uma equipe dentro do CREAS, uma equipe dentro do Centro Pop, que atende esses serviços, praticamente, vamos dizer, se faltar um ou outro funcionário é muito, porque a nossa maior defasagem ainda é na proteção básica e não na proteção especial. Temos algumas demandas, sim, tanto para o ensino médio quanto para o ensino superior, de contratação que são necessários, mas é menos do que nós precisamos hoje na proteção social básica. O CREAS também foi um equipamento todinho ampliado, reformado, para aqueles que não conhecem, podem estar indo para conhecer e vão verificar que é um espaço adequado para o funcionamento de todos os serviços que lá existem. Temos o Centro Dia, que trabalha com o idoso, o idoso que permanece durante um período e depois ele retorna para a sua casa, junto das famílias, que é uma questão que nós sempre colocamos, que é muito importante que o idoso permaneça junto aos familiares. E hoje o que nós temos visto, infelizmente, e isso, Dona Izete, tem gerado um custo muito alto para o município, é a questão do acolhimento para os idosos. Muitas famílias se reportam ao Ministério Público dizendo que não têm condições de permanecer com os seus idosos, ou, às vezes, aquele idoso que realmente se encontra em uma situação de abandono, ou pelas ruas, ou em um imóvel, e o Ministério Público acaba determinando o acolhimento desses idosos. Aí o município gera um custo muito alto, porque ele tem que acolher imediatamente, apesar de nós termos hoje três serviços de acolhimento, que é o Lar São Francisco, que é parceiro nosso, o Lar São Francisco, o Otoniel de Camargo e a Vila Vicentina, porém, a capacidade de atendimento desses locais, eles já chegaram ao limite. Então, o que acontece? O município tem que arcar com essa situação de acolhimento. Então, o que eu vejo hoje, em termos de política pública, de necessidade, é que o município tenha um serviço de acolhimento público para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e baixa renda e que se encontram em situações de abandono ou que a família realmente não tem como arcar com os cuidados desse idoso. Hoje eu vejo realmente como prioridade essa questão. Realmente, é uma questão que tem que se pensar para 2017. é uma proposta que contempla, que está contemplada no nosso plano municipal de assistência social, que foi um plano elaborado 2014 a 2017, aprovado também por essa casa, pelo executivo. E eu acho que essa é uma demanda necessária e prioritária para 2017, na questão do atendimento a idosos. Também temos uma outra demanda que vem circulando aí pelo Ministério Público, que é a questão do atendimento a pessoas com deficiência. São as pessoas que teriam que estar num centro-dia para pessoas com deficiência. Então, qual seria o perfil dessa pessoa? Seriam pessoas independentes, não, desculpa, gente, dependentes, mas que necessitam, não tem como permanecer com a família. Pessoas de baixa renda e que essas pessoas acabam permanecendo no meio familiar durante o dia e aí impede que o familiar trabalhe. Então, às vezes, ele necessita de um cuidado especial e aí a família não pode sair de casa porque precisa cuidar dessa pessoa com deficiência. Então, existe, no Ministério do Desenvolvimento Social, hoje, agrário também, a proposta da criação do centro-dia. Araraquara considerou importante essa questão, porém, como nós não recebemos nenhum termo de aceite e a gente não tem, não tínhamos orçamento também para poder construir um imóvel com um espaço físico adequado para poder atender essa população. Essa é uma outra demanda que também acredito eu que, para 2017, de acordo com o levantamento, o mapeamento do próprio Conselho de Pessoas com Deficiência, do próprio cadastro de Pessoas com Deficiência que hoje existe no município, apontam para a necessidade de um centro-dia para essas pessoas com esse perfil. Eu acho que estou aberta a perguntas. Estão Niseta, satisfeito? Não, estou contemplado com a explanação da Cecília, mostrou o seu conhecimento da área aí. Cecília, acho que você toca numa questão aí que é uma preocupação, já que nós, gestores públicos, políticos, estamos visualizando e temos que ter, sim, um planejamento para isso, que é a questão do aumento significativo da população de idosos na nossa cidade, acho que no Brasil, por conta do aumento da expectativa de vida das pessoas. E o que nós percebemos nessa área é que o serviço público não está preparado para essas demandas crescentes e as famílias também não estão preparadas. Não têm condições de cuidar, às vezes, por questões financeiras, às vezes, por questão até de... Porque o idoso fica doente, a gente não consegue dar conta, a família, enfim, acho que as suas prioridades aí, eu concordo com elas, são plenamente... São essas mesmo que acho que a gente tem que avançar. E tem uma pergunta lá, Elias, no plenário. Eu posso só complementar uma questão. Nessa questão do idoso, eu também vejo que Araraquara construiu muitas coisas também, a questão do centro-dia, mas também nós temos aí a questão do Recanto Feliz e da Vila Dignidade. O Recanto Feliz, nós temos hoje 33 idosos que têm as suas casas, que são independentes, que saem, que, enfim, têm uma vida normal e recebem um acompanhamento da Secretaria de Assistência. E a Vila Dignidade também, que foi um último, que foi inaugurado agora recentemente, em 2015, temos mais 20 idosos também na mesma situação do Recanto Feliz, com suas casas, e que conseguiram... Essa construção foi também um recurso do governo estadual, e, além da questão da construção das casas, eles tiveram a doação dos móveis, de todos os móveis, para poder equipar a sua residência. Então, acho que, em cima daquilo que o Donizete colocou, o crescimento, hoje, da população idosa, Araraquara, eu acho que ela deu um passo para frente, sim, mas ainda temos outras questões a sanar. Eu acho que é isso. Boa tarde a todos, Cecília. Boa tarde, Carla. Hoje estou aqui como um cismar, mas faço parte da Secretaria de Assistência Social, sou assistente social, conheço as demandas que ela está apontando, de fato, há mesmo um grande número de demandas a ser atendida ainda, a questão dos idosos, vítimas de violência e também pessoas com portadoras de deficiências. E aí, como hoje nós estamos falando aqui de dotação orçamentária, lei orçamentária, e nós damos uma analisada também na LDO, eu estava conversando com o Gustavo se houve um reajuste desses valores de 2016 para 2017 na previsão orçamentária e ele me disse que lançaram em média 5% de 2016 para 2017 a previsão orçamentária. E aí, a pergunta é, no orçamento da assistência, foi previsto um aumento da dotação orçamentária para 2017? Haja visto esse aumento dessa demanda? não, não foi previsto, pelo que eu saiba, não. Eu sugiro, a casa, se esse momento cabe, se há necessidade... se você puder passar o microfone para ele esclarecer certo como é que é. Você passar o microfone para ele, o seu microfone. Podem ficar juntos, os dois. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo, sou gerente de planejamento da Secretaria da Fazenda. A análise que foi feita, esse 5% que acabou aí, não chega nem a ser a 5%, acho que 4% e... vamos pôr 5% arredondando, comparando de um orçamento para o outro, se a gente for comparar, isso é o orçamento total e a gente não colocou que isso seja isso, porque a gente fez a análise, tiveram algumas secretarinhas que houve um aumento, mas tiveram outras que tiveram uma redução. Essa análise foi feita de acordo com o que vem sendo executado. a gente passou depois para cada uma das secretarias analisarem aquilo que foi identificado. Então, foi fechado, mas de acordo com o que a secretaria falou assim, com o feedback das secretarias. Se tivesse alguma coisa ali que está em desacordo, vamos sentar e analisar. Lógico que, de acordo com o que a gente tem de arrecadação, frisando, sempre olhando a expectativa que a gente tem de arrecadar. Lógico que não é um orçamento que todos gostariam, mas é o que foi identificado. É isso. Então, analisando essa questão, o levantamento de uma demanda crescente, a necessidade de implantação de novos serviços, eu sugiro à casa que analise a possibilidade, então, de aumentar esse orçamento para que contemple esses novos serviços, inclusive o RH também, e a reposição salarial dos servidores que já existem na pasta. Obrigada. Muito obrigado pela sugestão. Evidente que todo mundo tem essa compreensão da necessidade, cada secretaria que passar aqui vai dizer que previu tanto, mas gostaria de ter X a mais, Y a mais, enfim. E o dinheiro, todo mundo sabe também, que encolheu. E aí a questão de prioridade, esse orçamento está sendo feito para a gestão seguinte, que é o próximo prefeito que vai assumir, e essa discussão que vai ter aqui para análise, inclusive, de possíveis emendas dos vereadores, e no caso de aprovado, sancionado pelo prefeito, e aí passar a vigorar para a gestão seguinte. Já quero aqui agradecer a presença dos nossos vereadores aqui, a Gianni Trevisoli, a Jefferson Achuda, a Ed Lopes, e agradecer aos vereadores eleitos também que estão aqui, o Rafael de Angelo, o Paulo Landim e o Roger. Pois não, secretário. Só para eu colocar, o ano que vem nós temos o PPA, então é um momento de a secretaria sentar e poder estar avaliando realmente o que é que ficou, o que desse orçamento precisa ser revisto, e isso a gente vai estar discutindo depois no PPA. Só lembrando para a população em geral, plano plurianual, então nos próximos quatro anos, no ano que vem que vai se lançar o programa, previsão dos próximos quatro anos, e cada ano desses quatro anos vai ter então a lei de diretrizes orçamentárias. E depois aí vem a lua, que é o que nós estamos vendo agora. Então na realidade são três propostas que acabam sendo encaminhadas e que finalizam sempre nessa apresentação do orçamento anual. bom, ok, eu acho que podemos agradecer e chamar a próxima secretaria. Então, Cecília, muito obrigado pela presença, e parabenizar vocês aí pelo trabalho. Muito obrigado, Ronaldo. Túlio. Obrigado, Ronaldo. Já vamos chamar, então, a secretaria da Habitação, o Ariel. Daniel de Souza, gerente de moradia econômica. Está representando aqui o secretário Marcos Daniel, que não pôde estar presente. Boa tarde a todos. apresentar aqui para vocês a lei orçamentária anual de 2017, secretaria de Habitação. Temos o programa Moradia Digna para Todos, que o objetivo dela é atuar efetivamente com a população de baixa renda, visando melhores condições e qualidade de vida com moradia digna através de programas habitacionais ofertados pelas esferas municipal, estadual e federal. A justificativa do programa é ampliar a capacidade operacional da secretaria, visando melhorias qualitativas e quantitativas com o objetivo de contemplar maior número de famílias com o benefício da casa própria, minimizando o déficit habitacional apurado conforme cadastro da Secretaria Municipal de Habitação. A manutenção das atividades é R$ 1,062,806,41. Programa Moradia Econômica. O objetivo é minimizar o déficit habitacional com o fornecimento de projetos arquitetônicos gratuitamente, oferecendo à população apta a participar do programa, projetos aprovados e suporte técnico para a construção de moradias de até 69 metros quadrados. Justificativa. Dar o suporte e incentivar os munícipes a construir sua casa própria de acordo com as normas vigentes e com toda a assessoria necessária para a produção da moradia com qualidade, projeto, fiscalização, logística e etc. A manutenção dessas atividades é R$ 7.285,00. Programa de interesse social é propiciar melhores condições de qualidade de vida e de atendimento com moradia para a população de baixa renda e integrantes dos programas habitacionais desenvolvidos pelo município em parcerias com o governo estadual e ou federal. O justificativo. O atendimento de uma demanda cadastrada, déficit habitacional apurado, com planejamento, organização, articulação, coordenação, integração, execução e avaliação da política municipal de habitação e regularização fundiária. Monitoramento de áreas de risco para reassentamento de famílias. a prestação, a manutenção das atividades fica em R$ 2.289.127,25,59 e o aluguel social R$ 70.000. Aprovação de projetos online. O objetivo na aprovação de projetos online é a celeridade do processo de aprovação de projetos e melhorias na qualidade de atendimento, visando maior comodidade aos requerentes. Manutenção das atividades R$ 27.000,00. Total do orçamento da Secretaria Municipal de Habitação R$ 3.456.217,00. Bom, finalizada a apresentação, eu abro para possíveis perguntas o detalhamento de algum item, se algum vereador ou alguma pessoa presente queira fazer algum questionamento. Lá no fundo, por favor, só se identificar. É, boa tarde. Boa tarde, mesa. Boa tarde, vereadores. Eu estranhei só o valor do projeto Moradia Econômica, que é um orçamento de R$ 7.000,00 para uma atividade que me parece ser muito importante para os negócios na cidade. E esse valor é o que estaria incluso, porque acredito que nem o RH para exercer essa função ali ele cobriria. Seria isso. O programa de Moradia Econômica é a regularização de plantas residenciais. Esse valor é relativo à impressão de projetos e já com... porque o RH fica por conta do orçamento geral da secretaria. Esse valor é simplesmente por conta do software, da licença de software e da impressão dessas plantas. Então, tem a equipe de engenharia, as plantas já aprovadas e pré-destinadas já da própria prefeitura. Então, nós temos essas plantas cadastradas. Esse valor seria para a licença do software, que hoje a gente usa o AutoCAD e a manutenção da impressora e a impressão dessas plantas para a população. por isso que o valor é baixo assim. O Ed Lopes, por favor, pega o microfone atrás. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, Elias, os vereadores aqui presentes, quem está na plateia. O seu nome é Daniel, desculpa. Ariel. Ariel. Ariel, você poderia me falar, se eu tenho uns dados, hoje, qual que é o déficit habitacional no nosso município? essa aprovação de projetos online aqui, de que forma? Isso já está acontecendo ou é só a previsão para o próximo ano? Do projetos online, já tem todo um planejamento para o próximo ano. Então, ele não está efetivo agora? Já estão sendo cadastradas as plantas já. A pessoa entra com a planta na prefeitura, abre o requerimento, isso é tudo via sistema. começou agora esse ano, já está tendo esse projeto lá na secretaria. O déficit nosso de cadastro hoje está aproximadamente 10 mil cadastros. 10 mil cadastros, nós tínhamos um déficit de 17 a 18, não é? Oi? Isso. No início era 17 a 18 mil? Isso, isso. Hoje, então, nós reduzimos praticamente 8 mil déficit e caiu para 10, não é? Isso, isso. Uma outra questão, existe já algum projeto em andamento do Minha Casa e Minha Vida ou CDHU, Governo de Estado, Governo Federal, algum planejamento, já alguma coisa no sentido? A secretaria, nós estamos trabalhando em cima dos projetos que já existem, do Minha Casa e Minha Vida, que são essas 2.992 unidades que foram entregues. A secretaria tem um departamento de fiscalização que está sendo trabalhado a fiscalização, as denúncias de compra, venda e aluguel dessas casas em parceria com a Caixa para Retomada e convocação de suplentes. Projeto de casa nova pelo Minha Casa e Minha Vida não tem nada aprovado ainda, nós não temos nenhum planejamento. Há um estudo que já foi feito, mas, por enquanto, nós estamos aguardando a nova gestão para poder ver qual vai ser o melhor caminho a ser tomado. Minha Casa e Minha Vida você fala Governo Federal, Governo de Estado, CDHU, essas coisas não tem nada. CDHU, nós temos uma parceria com o CDHU de retomada também dos imóveis, que são esses condomínios habitacionais que já existem, que é Jardim Biagione, Jardim Paraíso, Jardim Dom Pedro, que a pessoa faz o cadastro na Secretaria de Habitação e, dentro dos critérios do CDHU, que exige, pelo menos, o registro em carteira, nós indicamos a demanda para eles e aí o CDHU que convoca. Porém, projeto novo de construção pelo CDHU também não temos. Hoje, mas o debate é mais financeiro, mas é uma questão que nós, às vezes, precisamos perguntar, porque vocês estão mais atentos. Sim. A responsabilidade, depois que você, vou dar o exemplo, o Bar de Ville, o Bar de Valle, anunciata, como funciona a fiscalização geral? Porque existem várias reclamações, acho que, como vereador, como eu, como outras pessoas também, e vocês, até da Secretaria, chegam várias reclamações para nós da seguinte forma, onde a pessoa faz uma denúncia que fulano pegou a casa, mas já está alugada, fulano pegou a casa, mas já vendeu. Essa responsabilidade de quem que é? É da Prefeitura Municipal da Secretaria de Habitação ou da Caixa Econômica Federal? Porque as informações que nós temos, mas vai na Prefeitura, é responsabilidade da Caixa, vai na Caixa, é responsabilidade da Prefeitura, e nós ficamos no fogo cruzado no meio do caminho. Então, de quem que é total essa responsabilidade, se é conjunta entre os dois, que nós temos casos graves, vou pegar os oitis lá em cima, que tem que ser resolvido alguma coisa e não conseguimos, nós mesmos, como vereadores, nós vamos ter uma comissão, Elias, para dialogar com a Caixa, não conseguimos nada, nós conseguimos dialogar, não conseguimos resolver, porque é um caso social meio conflituoso e muito grande. De quem que é essa total responsabilidade? É conjunta ou é só da Caixa ou é só da Prefeitura? Obrigado pela pergunta. Só para esclarecer, a partir do momento que a Prefeitura entregou a chave para o proprietário, aí a responsabilidade de fiscalização é da Caixa Econômica, inclusive consta em contrato, o próprio contrato do mutuário tem essa parte da fiscalização, que a Caixa Econômica vai fiscalizar, que a Caixa Econômica vai fazer a retomada, porém, eles alegam não ter demanda suficiente. Então, a Secretaria de Habitação tem um setor de fiscalização que nós recebemos a denúncia. Então, tem no site da Prefeitura ou até mesmo na própria Secretaria, a pessoa vai lá, não precisa nem se identificar, leva para nós o endereço, o número, nós vamos até a casa, fazemos a constatação e é feito pela Secretaria Municipal de Habitação um relatório para o Ministério das Cidades em Brasília e para a Caixa Econômica Federal. Hoje, são aproximadamente 156 denúncias que chegaram até a Secretaria de Habitação. Dessas 156 denúncias, temos 46 denúncias arquivadas que não procederam à denúncia e dessas 46 e do restante temos 56 já em apuração pela Caixa Econômica. O que é esse processo? Os que foram constatados depois de visita da agente operacional junto com o motorista, visita da assistente social com registro fotográfico, é feito um relatório que nós enviamos para a Caixa Econômica e para o Ministério das Cidades. O mesmo relatório constatando, realmente consta que no endereço tal a pessoa não mora na casa. Aí, a gente encaminha para a Caixa e aí fica na mão da Caixa. Então, a gente dá esse auxílio para a Caixa Econômica. Então, a nossa fiscalização vai por denúncia. Nós não temos uma equipe que vai passeando nas casas lá, não. A pessoa pode... Olha, para complementar, ajudando aí, viu, Hélio, tentar ajudar no debate, e a Caixa? Depois de tudo isso, quais são as providências da Caixa? Vocês têm acompanhado a Caixa tomando alguma providência, resolvido o problema? Sim, temos uma casa que já foi pedida a retomada dela, que é a Caixa, na verdade, quando você tem um rompimento de contrato, eles notificaram essa pessoa a pagar multa de quebra de contrato. Se a pessoa não paga multa de contrato, a Caixa entra com pedido de reintegração. Nós estamos acompanhando esse procedimento da Caixa, teve esse pedido de retomada que já chegou na habitação para a convocação de suplente, e o Ministério da Cidade está cobrando a Caixa, por quê? A Caixa alega que não tem a demanda suficiente para ficar fiscalizando, e, enquanto isso, nós ficamos mandando a demanda. Só uma correção, não é demanda que ela não tem, ela não tem mão de obra. Eles não têm mão de obra para poder... Isso, desculpe. Eles não têm mão de obra para ficar vindo para Araquara, porque é pela GIAP de Bauru, a gerência de habitação de Bauru. Mas nós, cada 15 dias, cada 20 dias, mais ou menos, o secretário, o coordenador, a Vivian, que é outra gerente, a gente vai em Ribeirão Preto, as meninas de Ribeirão vêm para cá trazer os relatórios que estão sendo apurados também. Só para concluir, a Araquara sempre foi considerada em termos de habitação modelo no Estado e também em uma cidade em que não existia favela, não existe favela. Hoje, no contexto geral, você acredita que a Araquara tem alguns pontos de favela ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Apesar de a Araquara ser até o modelo que nem foi citado, o modelo nosso de fiscalização das casas entregues é usado também só para conhecimento de todos, ele é usado hoje em dia no Estado de São Paulo é uma referência à fiscalização nossa. E tem as denúncias de pessoas que montam barracos, que nem teve algumas denúncias que chegaram. Na própria Avenida 40, lá do Romildo da Barbieri, alguns barracos que foram feitos lá, foi a Secretaria de Habitação, Assistência Social, Guarda Municipal e Meio Ambiente consultar as pessoas que estavam morando lá. Todas que estavam lá tinham propriedade na cidade. Então, alguns já tinham casa, outros não tinham cadastro. Então, a gente, assim, não pode afirmar, mas a gente acha que há pessoas que querem aproveitar de alguma oportunidade, porque todos, inclusive, temos relatório, tudo o que foi apresentado. Eu te faço a pergunta, Piro, que se você pegar lá no Jardim Iada ou Del Rey, Avenida dos Electricitários, você pode notar que tem lá acho que quatro ou cinco barracos e as pessoas estão morando nessas casas? Sim, foram isso. Elas estão lá morando sem condições nenhuma, se você for analisar, sobrevivendo de recolher material na rua e as condições das casas. Vocês têm algum trabalho naquela área, naquela região? Está sendo feito um acompanhamento do CRAS Cruzeiro do Sul, da Secretaria de Assistência Social, junto com a Secretaria de Habitação, inclusive, eu estou acompanhando esse trabalho, na época eu estava como coordenador, agora estou como gerente, então eu continuei o trabalho. A gente teve uma reunião no CRAS Cruzeiro do Sul, as pessoas não tinham cadastro na Secretaria de Habitação, alguns deles, quase que mais da metade, não eram de Araraquara, então são pessoas que vieram, ficaram sabendo daquele local, inclusive tivemos uma tragédia de um homicídio lá, e convocamos as famílias que estavam lá, mesmo fora dos critérios, que são ter os quatro anos de moradia na cidade, não ter todos os documentos, porque lá eles não têm os documentos, perderam alguma coisa, junto com o assistente social e a assistente social da Habitação, foi feito o cadastro de todos eles que estão morando lá, isso coisa recente, agora de 15 dias, então está sendo feito um acompanhamento com aquelas famílias lá, sim, foi notificado o proprietário lá, porque lá é uma área particular, foi cedida lá. Então nós estamos fazendo... É uma área de reserva, não é? Não, não, lá é particular mesmo, é terreno mesmo, não é reserva da prefeitura, não, é particular. O proprietário foi notificado já. Mas é uma área de reserva, mesmo que seja particular, é uma área de reserva aquele espaço lá. É. É, é uma área de reserva. Isso eu não sei. E tem também no fundo do Hortências, como que está trabalhando com aquelas famílias, foram cadastradas também, que é como chama lá, Dona Zé, tem o nome lá, Capão do Redondo, não é? Angico. Angico. É. Do Angico, algumas famílias de lá têm casa já pelo CDHU e pela Coab, algumas famílias que já foram identificadas. Quem está acompanhando o Angico é assistente social. assistente social já fez um levantamento. Alguns têm residência, foram já beneficiários com programas de Coab, moradia econômica, CDHU. E os que não têm cadastro habitacional foram realizados. Mas, Dona Zé, quem está acompanhando em cima o atendimento das famílias, tudo é assistente social. Ok. Obrigado pelas informações. Mais algum questionamento? Quero agradecer também a Silvia aqui que está representando o virador Porçane junto com os demais viradores. Então, eu quero agradecer a Secretaria da Habitação pela explanação e já chamar, então, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Aqui está... É o Gustavo mesmo que vai falar. Gustavo, então, por favor, se puder... Muito obrigado, Ariel. Obrigado. O Marco está representando o secretário. Se quiser sentar aqui também para algum esclarecimento. Gustavo Moraes, representando, então, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Seja bem-vindo. Se quiser sentar aqui ou aí, você que sabe. Bom, eu estou fazendo a leitura da lâmina da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a LOA 2017. Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano. Programa, Planejamento e Gestão Urbana. O objetivo. Implantação do Sistema de Informações Geográficas SIGI Integrado. Modernização, capacitação e expansão do corpo operacional. Projeto Urbanístico Parque Linear Ribeirão do Ouro e Parque Pinheirinho. Áreas 7 e 8 do Parque dos Trilhos. Convênio BID. Implantação de complexo esportivo no Parque Pinheirinho. Revisão da legislação urbana atual. Plano Diretor, Código de Obras e Leis Específicas. Implantação do Projeto Fortalecimento dos Bairros. Justificativa. O SIGI oferece ferramenta que possibilita trabalhar de forma especial geográfica e integrada às diversas informações necessárias para a gestão do planejamento urbano municipal. Modernização, modernização, capacitação e expansão do corpo operacional do setor de planejamento urbano para a implantação do SIGI. Os projetos Parque Linear Complexo Esportivo Pinheirinho, Avenida Ribeirão das Cruzes, fortalecimento dos bairros e a revisão da legislação urbana municipal são eixos essenciais do projeto de governo para que o desenvolvimento urbano e ambiental da cidade de Araraquara. Programa, planejamento e gestão urbana. Ação, implantação do sistema de informações geográficas. SIGI, R$ 9.500,00. Modernização, capacitação e expansão do corpo operacional, R$ 17.915,00. Estruturação dos bairros, R$ 5.229,00. Coordenadoria executiva de projetos. Programa, modernização e manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Objetivo, a manutenção dos projetos urbanos públicos, modernização, capacitação e expansão do corpo operacional. Aprovação online dos projetos particulares. Inventário do patrimônio público histórico municipal. Justificativa. Em virtude do aumento da demanda de projetos desenvolvidos pela gerência de projetos urbanos nos últimos quatro anos, torna-se imprevisível imprescindível a estruturação físico-financeira do setor. A aprovação online de projetos particulares tem como meta a eliminação da tramitação física de processo nas secretarias envolvidas. agilização da aprovação de projetos, transparência na democratização dos dados e informações, melhora da qualidade dos serviços prestados, integração de diversas instâncias de análise e aprovação, utilização de tecnologia da informação como ferramenta que possa ser acessado pela internet. Por último, a questão do inventário do patrimônio histórico da cidade é foco dos conselhos específicos e da gerência do setor como uma forma de instituição e criação dos incentivos para a garantia da preservação deste legado. O levantamento do material e sua publicação dependerão de recursos pessoais e financeiros. Programa Modernização e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Manutenção das atividades 2.404.467. O orçamento total da Secretaria de Desenvolvimento Urbano é o valor de 2.437.111,00. Muito obrigado. Vamos abrir possíveis perguntas se alguém quer algum detalhamento. Edio Lopes, o microfone está aí com você? Eu só queria entender só. Que programa é esse? Estrutura nos bairros. Vocês poderiam me explicar qual programa é esse? e aprovação de projetos online. Se isso também já está acontecendo hoje na Secretaria ou não. E de que forma isso vai ser feito? Porque a gente nota hoje que a burocracia é muito grande em relação a projetos ouvindo a população como um todo. e vários outros fatores no meio do caminho que a gente ouve falar um balcão de atendimento na Secretaria. Você poderia me informar a respeito disso? Porque a gente tem notado em outras cidades que foram criados algum mecanismo de aprovação de projetos onde o engenheiro ele traz a planta na prefeitura e automaticamente ela é aprovada. E depois se existir alguma coisa no meio do caminho quem sofre uma penalidade não é o dono do imóvel mas sim o engenheiro que levou a planta a responsabilidade é dele. Se já existe algum planejamento na prefeitura se foi feito ou não a cópia desse modelo e o que é se já tem alguma coisa nesse sentido? Marco responde. Bom, Ed, com relação à aprovação online no momento existe uma empresa que há dois meses começou a desenvolver um novo sistema que é para substituir o que a prefeitura usa hoje que é chamado de SISOBRA com relação à aprovação online após a implantação desse primeiro sistema vai ser feito todo um trabalho para que seja possibilitada a aprovação online porque para se aprovar online a prefeitura precisa alterar sistema de protocolo precisa alterar toda a parte de infraestrutura de informática da prefeitura não é só da secretaria porque isso tem que estar tudo integrado porque senão é uma coisa que não funciona com relação à aprovação automática de projetos eu visitei várias prefeituras a prefeitura que mais próxima chegou a isso foi Campinas que inclusive eles chamam lá de aprovação expressa que inclusive tem um custo extra para se aprovar e lá o sistema funciona da seguinte forma o profissional chega na realidade a propaganda é maior porque lá se leva até sete dias para aprovar no sistema de aprovação expressa se houver alguma irregularidade na obra o profissional responsável é notificado e ele tem que apresentar as justificativas e fazer as correções senão ele está sujeito às sanções do município hoje qualquer construção está sujeita à sanção do município como embargo tudo isso aí só que isso carece de uma estrutura maior de fiscalização e de profissionais para ter um sistema como esse que a estrutura da secretaria hoje não tem e com relação ao programa de fortalecimento de bairros que está aí é um estudo que a secretaria de desenvolvimento através da coordenadoria de planejamento procura para ver as características dos bairros para ver o que pode ser melhorado em relação às atividades e necessidades dos bairros que a gente também tem uma dificuldade de corpo técnico para estar implantando isso aí que inclusive hoje nós como técnicos não temos disponibilidade de veículo para sair muitas vezes quando alguma coisa a gente vai com carro próprio porque ou tem que ficar aguardando alguma outra secretaria algum outro órgão emprestar um carro para a gente estar fazendo qualquer tipo de coisa hoje nós temos mal temo as três motos dos fiscais que estão na rua obrigada eu entendi o questionamento que você colocou questionamento não a resposta realmente a gente tem ouvido muito falar a respeito disso a infraestrutura para a infraestrutura está difícil não só na secretaria do movimento urbano mas e outras secretarias também relatando a dificuldade de fiscalizar de veículo de transporte isso é difícil com relação a que você comentou alguns problemas de balcão não é fato a secretaria teve um problema foi a polícia federal tudo nós não nós não temos os problemas que existiam antigamente tá a reclamação sempre houve e sempre vai haver se nós formos fazer um levantamento hoje tá do ano passado a esse ano esse ano a média de análise de projeto não de regularização por lei específica porque nós tivemos uma demanda muito grande mas de aprovação de projetos novos a média é de 15 dias tá então os problemas de balcões sempre existem e sempre vão haver porque muitas vezes ninguém gosta de ouvir não então tanto os profissionais quanto os proprietários bom eu acho que o serviço é bem feito a gente tá às vezes a gente recebe algumas reclamações mas quando a gente recebe a gente procura ouvir os dois lados não adianta você ouvir um lado e sem ouvir o outro e com certeza eu acho que você tem que fazer tudo pra melhorar em relação mesmo que você falou dos projetos eu acho que é um modelo que tem que se aperfeiçoar mas que pode ser seguido existe uma certa metragem que você aprova instantaneamente ou que demore 10 dias ou 15 dias e tirar aquela responsabilidade do proprietário do imóvel profissional e o profissional lava as mãos é verdade é isso que acontece muito nesse sentido que a gente recebe várias reclamações espero que isso com o tempo vai se aperfeiçoando e vai se aprimorando pra que não venha acontecer mais mas tranquilo obrigado esses questionamentos são esses questionamentos sempre o próprio Marco tá falando independente do prefeito que entra sempre vai ter reclamação sobre os profissionais que atendem lá uma porque a própria legislação nossa e a gente tem que simplificar aquele quadrinho de análise inclusive ele tem que ser simplificado não pode ser que você tem que ter que enfiar aquilo dentro do computador pra ele gerar processar e dar uma resposta tem que ser uma coisa que qualquer engenheiro arquiteto consiga entender o que é aquele quadro então essa é uma das discussões inclusive que a gente faz sempre aqui na câmara não porque fulano fez aquilo tem que ser aquilo lá tem que ser uma coisa que seja inteligível que qualquer um possa ler não pode ser um troço que você tem que procurar uma linguagem própria pra poder entender aquilo lá então qualquer profissional tinha que ler aquilo então a simplificação disso aí não tendo isso o que acontece a pessoa vai lá procura um profissional pra ver a prefeitura porque lá dentro da prefeitura então acaba dando um serviço pra alguém que trabalha lá dentro pra que faça o serviço dele então alguém que tem uma demanda de um projeto acaba entregando pra própria prefeitura porque sabe que lá não vai ter dificuldade ninguém vai apontar porque lá dentro o cara sabe o que pode o que não pode certinho então é uma coisa recorrente a outra uma coisa recorrente a outra o que a gente já colocou diversas vezes a própria associação de engenharia já colocou é que tivesse até um fiscal da própria associação de engenharia dentro da prefeitura com uma lista de profissionais com telefone que alguém que fosse procurar algum profissional não se atrelasse isso ao próprio profissional que está lá dentro atrás do balcão e sim a uma lista de pessoas que pudessem estar atendindo isso e como você disse já simplificar a parte de atendimento a prefeitura não pode ficar vendo a parte de ventilação a parte de recuo ver uma porção de coisas que cabe ao profissional fazer que é isso que está caminhando para ter essa simplicidade acho que é isso você tocou no ponto essencial da coisa profissional que trabalha dentro do departamento da prefeitura acho que tem uma denúncia do ministério público que não pode atender não é isso eu acho que tem uma denúncia até o ministério público quem é profissional da prefeitura que tenha lá dentro não pode atender demanda da população de assinar projeto de desenhar projeto de se fazer projeto isso é uma discussão que foi feita até com os profissionais internamente porque eles acham que tem o direito de fazer então é um debate meio complicado para a gente seguir uma fundo isso daí a gente vai muito longe com respeito a isso aos profissionais os profissionais da secretaria de desenvolvimento urbano especificamente não podem se alguém entrar com algum projeto automaticamente ele vai ser indeferido que a prefeitura ou o município assinou um termo de ajustamento de conduta que nos proíbe de exercer atividade como autônomo perante o município só que isso ficou restrito único e exclusivamente aos profissionais da secretaria se qualquer outro profissional de outra secretaria der entrada em algum projeto ele pode aprovar normalmente isso foi uma falha no termo de ajustamento de conduta que foi essa a nossa reclamação que outras cidades proíbem todo e qualquer profissional ligado ao município o que não houve no termo de ajustamento que na realidade acaba inclusive mesmo que fosse todos acaba desencadeando não sou eu que assino mas já tem um cara que trabalha para mim ali no escritório que eu passo para ele eu desolvo tudo para ele e ele passa a assinar mas é um troço muito complexo que a gente tinha que ter uma fiscalização externa lá dentro inclusive para acompanhar o processo uma série de coisas Dona Iseto queria fazer alguma pergunta também eu queria porque dado o debate a gente vai suscitando algumas dúvidas aqui Marco tem alguma algum debate algum diálogo entre os profissionais alguma questão lá para aprovar o projeto só pelo contorno da planta você já ouviu falar isso se for respeitado o recuo se for respeitado a área de ocupação aprovar pelo recuo e depois esse profissional que seria o responsável se tiver alguma coisa errada ele não vai ter o abitse aí na hora de dar o abitse que fiscalizaria a obra como um todo ele não teria o abitse isso avançou tem alguma coisa nesse sentido existe eu queria só esclarecimento sobre isso existe e qual que é a sua avaliação e a avaliação da equipe técnica a respeito disso também porque eu acho um pouco complexo também eu gostaria que você falasse um pouco com relação a lei de contorno só para citar no caso de residências já existe uma lei eu não me lembro o número dela não municipal que possibilita você apresentar só o contorno da edificação porém você está sujeito a na hora da fiscalização para a expedição do abitse o fiscal verificar a iluminação ventilação e tudo mais o que acontece na maioria dos processos que foram aprovados dessa forma você tem problema aí o que acontece a pessoa está com a obra pronta e os projetos que entram dessa forma eles são projetos mais populares ou são mais obras mais populares obras grandes é muito difícil você conseguir até porque as maiores obras hoje no caso de residência são dentro de condomínios fechados que os próprios condomínios não aceitam a apresentação dessa forma então a prefeitura acaba aprovando os projetos completos que inclusive para entender hoje já é possível aprovar uma planta só pelo contorno hoje é possível só pelo contorno independente de metragem independentemente da metragem no caso de residências unifamiliares e térreas que isso já essa lei foi aprovada em função da constituição do estado de São Paulo inclusive mas na sua avaliação essa prática não está pegando não está não porque existem questões de ordem jurídica que são outros problemas depois que nós já tivemos dois ou três conflitos que nós fomos para a promotoria porque o que acontece vou citar não vou citar o nome porque eu não não me lembro mas uma pessoa comprou uma residência num condomínio fechado só que mais popular que é o Maria Luísa 5 lá e a hora que ela comprou a casa ela foi lá ela viu que a casa era muito pequena alguns cômodos então ela recorreu a prefeitura queria que a prefeitura não expedisse o habite porque ela comprou de um de um terceiro e que ela queria desfazer o negócio e nós nós não temos como fazer isso e por isso nós fomos para o ministério público porque aí nós tivemos que justificar para o promotor tudo porque ele mandou um perito no local o perito foi lá e disse que a construção tinha dois centímetros a menos de um lado que do outro algumas diferenças então você você simplifica o trabalho aqui só que você cria outros problemas inclusive para essa questão de contorno a gente necessitaria de um outro tipo de fiscalização que nós não temos estrutura para isso hoje mas a intenção na revisão do código de obras que nós estamos desenvolvendo lá na secretaria hoje a intenção é que para se caminhe para isso ok se ninguém mais tiver algum questionamento eu vou agradecer já o Gustavo a secretaria o Marco a secretaria da habitação da desenvolvimento urbano e já chamar o DAI que é o Ronaldo Rodrigo Venturi que é o gerente de finanças e convidar também o Paulo para que possa sentar bom boa tarde a todos boa tarde Elias Donizete estão na mesa os demais geradores população presente vamos começar a apresentação nossa pela previsão da receita do DAI é um pouquinho diferente o DAI a forma de apresentação em relação a prefeitura a prefeitura traz mais a questão de programas nós já trazemos trouxemos isso na LDO no PPA depois na LDO a cada ano então a loa a gente abre um pouquinho mais o nosso orçamento só alguns dados sobre o DAI que não constam da apresentação número de captação superficiais 3 postos 25 etas estação de tratamento de água 2 reservatórios 42 estação de tratamento de esgoto 3 e os bolsões que são os PEVs 8 empregados diretos aproximadamente está 470 que tem variação às vezes de algum que saiu mas está girando em torno de 470 comissionados 3 a estruturação do DAI é superintendência duas diretorias que é a diretoria de operacional e técnica e a diretoria administrativa e financeira e dentro dessas diretorias as gerências agora trazendo o detalhamento no caso a previsão da receita as receitas do DAIS dividido em receitas correntes e de capital sendo que correntes previsão para o próximo ano é de 125.654.400 e receitas de capital 345.600 totalizando 126 milhões deixa eu passar detalhando as receitas correntes nós temos serviços de esgoto previsão de arrecadação 42.763 que representa 34,03% da nossa arrecadação serviços de água 39.010 que representa 31,05% da nossa arrecadação receita com a dívida ativa 17.091 que representa 13,60% da nossa arrecadação receita tributária taxa de resíduos sólidos basicamente 99,9% é a taxa de resíduos 17.661 que representa 14,06% multas e juros de mora 1.130.000 que representa 0,9% da nossa receita receita patrimonial isso aqui é a aplicação financeira 885 os rendimentos das aplicações financeiras 800 previsão de 885 mil 0,7% a receita de resíduos da saúde resíduos sólidos da saúde não pode confundir com a taxa isso daqui é exclusivo para o transbordo dos resíduos de saúde já é uma tarifa que a gente tem algum tempo no DAI representa 266 mil representa 0,21% outras receitas correntes 1.968.000 dos que representam 1,57% e aqui a gente destaca dentro das outras receitas o repasse para execução dos serviços gerais indivisíveis o que é isso esse nome pomposo na verdade nada mais é do que a manutenção é a receita é o repasse que se espera que o DAI espera da prefeitura como já vinha nos últimos dois orçamentos para poder custear a manutenção das áreas verdes e a varrição de vias e logradouros basicamente é isso o valor que está aqui é exatamente o valor previsto no orçamento destas despesas porque nós não temos como arrecadar por meio de tarifa não podemos arrecadar ela dentro da taxa então nós não temos a receita então cabe a prefeitura no nosso entendimento do DAI de fazer esse repasse e talvez está aí um dos grandes embrólios para a próxima gestão que vai ter que estar resolvendo também entre prefeitura e DAI detalhamento das receitas de capital nas receitas de capital transferência estadual feidro 330 mil é um projeto que tem do feidro que já está aprovado inclusive o ano que vem esse dinheiro certamente vai chegar não sei que houver algum problema com o estado e alienação de bens que a venda de algum inservivo previsão de 15 mil e 600 reais partindo para o lado da despesa agora lembrando que a nossa despesa só fazendo um parêntese nós temos os programas de desenvolvimento organizacional sistema de água sistema de esgoto gestão de resíduos sólidos e encargos especiais como eu disse eu não vou detalhar eles eu já vou direto para a questão das despesas correntes e de capital as despesas correntes que é o custeio capital investimento corrente 117 milhões 877 mil representando 93,55% da nossa despesa e as de capital que são os investimentos 8 milhões e 122 representando 6,45% totalizando 126 milhões mais um parêntese que eu não falei aqui na receita os 126 milhões se a gente pensar que o DAI hoje já está arrecadando em torno de 10 milhões mês já estamos chegando mês que passa um pouquinho aproxima com natural reajuste inflacionário nós vamos arrecadar com tranquilidade esse valor salvo qualquer alteração de consumo que o consumo a gente já está trabalhando com um consumo mais realista depois da crise hídrica etc então a gente tem aqui convicção que vai estar atingindo essa receita detalhamento das despesas correntes agora pessoal e encargos sociais 34 milhões e 500 que representa 29,30% da nossa despesa e aqui já previsto reajuste salarial etc serviços de terceiros geral em geral o que seria serviço de terceiros geral não é a terceirização eu sempre friso isso porque às vezes acaba confundindo um pouco isso aqui é toda a manutenção do DAI está dentro de serviços de terceiros alimentação no caso o que a gente tem lá no refeitório está dentro de serviços de terceiros enfim qualquer coisa que você estiver contratando que não é a sessão de mão de obra aí a gente faz uma separação com energia elétrica energia elétrica porque ela representa muito para o DAI 20,68% a previsão para o ano que vem é de um gasto aproximado de 24 milhões 378 mil os serviços e separamos também esses equipamentos que são utilizados para terceirização que representa 8 milhões 429 que representando 7,15% só para ficar claro aqui para não ficar confuso isso o que são esses equipamentos num contrato de terceirização uma parte é mão de obra para uma parte são os equipamentos esses equipamentos nós classificamos como serviços de terceiros o entendimento é classificado como serviços de terceiros e a mão de obra em si ela é classificada na mão de obra terceirizada que é o próximo item aqui mão de obra terceirizada a previsão a previsão melhor o que está fixado 8.764.000 representando 7,44% material de consumo em geral que o DAI utiliza 4.761.000 representa 4,04% da despesa material de consumo produtos químicos 3.130.000 representa 2,66% da nossa despesa as obrigações tributárias no caso PASEP 1.257.000 que representa 1,07% sentenças judiciais basicamente precatórios e demais sentenças que possam aparecer ao longo do exercício previsão de gastos 553.200 representando 0,47% da nossa despesa e outras despesas correntes 739.000 representando 0,63% da nossa despesa detalhando as despesas de capital ou seja os investimentos obras e instalações com recursos próprios 5.048.000 representando 68,15% das despesas de capital obras e instalações com recurso estadual do FEIDRO que eu já mencionei 330.000 representando 4,06% equipamentos e material permanente com recurso próprio 2.494.100 representando 30,71% da despesa de capital e o principal da dívida contratual resgatada do PAC 250.000 previsto representando 3,08 isso se o PAC que já está assinado se vier alguma coisa esse ano ou mesmo que vier o ano que vem a gente vai ter que iniciar o pagamento então por isso que a gente já fez essa previsão muito embora no orçamento a gente até ficou na dúvida de colocar ou não no orçamento o recurso do PAC porque a previsão é para esse ano então a gente ainda tem a perspectiva caso ele não se consolide não venha nada esse ano e o ano que vem a gestão a nova gestão entender que ainda é válido brigar por ele conseguir aí nós vamos encaminhar um crédito especial para a Câmara como procedimento padrão lastreado no recurso federal que vai estar vindo a relação agora por último eu trago uma relação dos investimentos só para ficar mais claro para todos o que está previsto dentro do nosso orçamento dragagem de lodo da ETR Araquara 2 milhões de reais o desastoreamento da captação das cruzes seria a segunda etapa 1 milhão e 200 com hidrômetros de conexões previsão de gás de 1 milhão e 130 recuperação de reservatórios 800 mil reais isso para reservatórios diversos não tem um específico construção de interceptores 490 mil sistema de proteção e combate a incêndios na estação tratamento de resíduos sólidos 350 mil equipamentos de bombeamento de água 344 mil veículos de tração mecânica 200 mil caixas de proteção de hidrômetro 200 mil peneira para triagem de resíduos da construção civil 200 mil equipamentos de processamento de dados 180 mil computador basicamente não é só computador mas é basicamente computador materiais permanentes para tratamento de água de uma forma geral 150 mil barriletes em reservatórios 150 mil rosca extratora de areia do tratamento preliminar do esgoto é lá na ETE é uma rosca que tem que ser adquirida para o ano que vem 120 mil construção de barriletes em poços 100 mil equipamentos para combate perdas físicas de água 70 mil e demais investimentos somando 180 mil e 100 essa é a nossa apresentação estamos à disposição eu abro perguntas boa tarde boa tarde aqui na no slide que você passou que você colocou detalhamento das despesas correntes você disse que já tem uma previsão orçamentária do reajuste salarial inflação eu gostaria só inflação aumento real nós estamos prevendo a inflação eu acho que o segundo o Denis até pode me ajudar acho que é mais 1% 1,5% de aumento real no máximo está dando o total de aumento que a gente está colocando se não me falha a memória agora é 8% então a inflação prevista para o ano que vem é menor do que essa ela estaria em torno de 6% mais 1% que é o funcional é a progressão funcional que a gente tem então a gente considera 1% para todos e mais 1 1 em pouquinho que seria de ganho real vamos dizer porque aí nem sei se é um ganho real porque a inflação também pode variar a gente se baseia no boletim Fox mas daqui a um mês o boletim Fox alterou de novo tanto para mais como para menos então no momento a gente tem que fazer um corte no momento que a gente fez o corte a gente jogou 1% a mais para então a previsão gira em torno de ganho real 1 e 6% de inflação eu acho que até o momento é o único equipamento que está prevendo o reajuste salarial para os servidores e o aumento real então eu peço que os vereadores também fiquem atentos a essa questão porque não dá para ter uma previsão orçamentária sem o reajuste garantir os reajustes salariais e o ganho real é com certeza a secretaria que vai tratar desse assunto deve ser da administração pública ou da finança mas provavelmente é da administração que trata desse assunto que não é à noite ainda talvez quando que é aí sexta sexta-feira 14 horas que deve ser então especificamente esse assunto que você está mais interessado eu abro para algumas perguntas você tem mais alguma coisa não Edio você tem alguma coisa para falar Ronaldo boa tarde você e ao Pifer obrigado Ronaldo a gente sabe que é o orçamento geral aí tem umas questões que não tem como a gente não discutir vou perguntar para vocês em relação a falta de água da região de São Midei vale do sol a gente ficou sabendo que rompeu o poço o paiol o flora o flora o flora é um problema e investimentos você acha que consegue até o fim do ano iniciar uma obra de um novo poço para atender a demanda daquela região se tem uma previsão se até o início do ano até o começo até o final do ano se inicia aquilo e uma outra questão que eu tenho notado muito na cidade e chegou muitas reclamações é em relação aos buracos que o DAE está se fazendo para ligação de água ou vazamento e não está se tapando os buracos queria saber de vocês o que está acontecendo se a falha do DAE se a falha da empresa se é um contrato com a empresa porque aumentou demais a reclamação na cidade em relação a religação a vazamento e o DAE não está cumprindo o prazo de uma semana de dias que não está acontecendo a reclamação aumentou demais na cidade como um todo você puder responder a respeito eu queria aqui cumprimentar o nosso presidente Iechedek nosso governador aqui presente Donizete Simeone e os demais dizer o seguinte a respeito do poço Flora ele estava puxando areia e o que aconteceu isso aí já foi verificado já foi detectado já foi filmado e foi passado isso aí para o DAE o DAE que dá uma que determina para ver o que vai ser feito se vai furar outro poço ou se vai recuperar este poço provavelmente a gente tem que aguardar essa decisão do DAE esse prognóstico que o DAE vai nos dar já foi encaminhado isso aí está detectando e com isso aí o que a gente faz a gente faz é feita a troca de você entendeu como é que fala a interligação de um poço com o outro a interligação é para poder suprir a falta de água agora infelizmente aquela região é uma região muito grande muito populosa e o calor está sendo demais está sendo usado muita água o pessoal também a gente pede também que as pessoas possam economizar um pouco para que não falte porque nós estamos enfrentando esse problema agora até o final do ano eu não sei se dá para resolver esse problema de perfurar um outro poço porque nós também tínhamos aí a perspectiva de já perfurar o poço mas agora já está em licitação inclusive já está em licitação o Poço Paiol o Poço Paiol está em licitação para poder ser perfurado agora a informação acrescentando até o que o Pifer já comentou qual que é o problema central ali da região do Selme Day o problema é que a gente contava com o poço no São Rafael que era o poço que ia vir com o PAC e a gente desde o ano passado contando com esse poço até porque a gente não tinha recursos próprios para perfurar o poço e aguardando e aguardando e acabou não vindo e aí claro juntou calor aí para piorar a situação o Poço Flora começou a puxar areia e aí a gente tem como o sistema é todo interligado graças a Deus que é todo interligado então a gente consegue remanejar a água às vezes um setor que está totalmente ao oposto está no sul você joga para o norte da cidade você consegue remanejando de setor para setor até chegar para suprir por isso que às vezes acaba desse problema acaba gerando a falta de água em algum outro setor pode acontecer principalmente em dias mais quentes mas já está sendo verificado como o Pifer disse já está com o DAE já foi feito filmagem o que o DAE podia fazer já foi feito e aí está em stand-by que eu até falei acho que na última apresentação que eu estive aqui do Poço São Rafael que o DAE estaria pretendendo furar um poço no São Rafael com recursos próprios que hoje teria condições de estar perfurando pelo menos o Poço não fazer reservatório etc mas pelo menos o Poço para jogar a água na rede o que acontece estamos aguardando justamente a questão do Flora porque se precisar se o Flora não tiver mais recuperação não tiver como recuperar o Flora aí qual que é a ideia pelo menos a ideia preliminar da engenharia nossa é perfurar outro Poço lá porque lá já tem todas as interligações barriletes reservatório tudo pronto então seria uma saída então só está aguardando isso a intenção do superintendente do Guilherme na última conversa que eu tive com ele é perfurar um poço seja no Flora seja no São Rafael é estar fazendo esse poço e o Poço do Paiol já está em andamento que também já vai jogar água no sistema e automaticamente vai amenizar essa situação de repente até resolver aí no curto prazo a gente já está a licitação em andamento agora mais uns dias aí já estaria licitando perfuração de poço é algo até certo ponto diante de outras obras é algo rápido saindo da questão dos postos da falta de água a empresa no caso da pavimentação o que aconteceu? a empresa não renovou a empresa não renovou o contrato não quis renovar exatamente e aí nessa não renovação mas claro já foi feito o processo licitatório etc só que aí teve recursos tem toda uma série são muitas empresas participantes vieram nove empresas nove né Denis nove empresas participando então acabou quem entraram com recurso entra aqui entra ali e vai atrasando e tem prazo a gente tem que cumprir no prazo da lei de licitação por isso que o DAE hoje basicamente é o DAE que está fazendo esse serviço equipe própria equipe própria então não está de repente atendendo de acordo com o que seria o necessário mas a licitação está em fase final também então logo ela seja consolidada e a empresa seja contratada já vai correr atrás entre aspas aí correr atrás do prejuízo já para estar recuperando aí a pavimentação e não ficando mais problemas ainda inclusive o Edio a gente tem eu tenho recebido muitas ligações lá de vereadores aqui também da casa que vê certo tipo de buraco as prioridades você entendeu a gente tem tentado suprir certo pelo menos eu tento pedir para que as pessoas a gerência faça as prioridades buracos mais essenciais piores que tem eu peço para tentar suprir tem suprido você entendeu as mais deficitárias mesmo agora do contrário a gente está tentando aí fazer não entendo desliga isso aqui já purei eu entendo desculpa eu entendo vou te caminhar uns pares deles aí porque o pessoal está cobrando muito em pontos essenciais que as ruas principais da cidade que precisa realmente dar uma atenção rapidamente tá bom ok só para esclarecer também alô Edio hoje eu tive a oportunidade até por reclamações da população eu conversei com o Espoto que é o responsável pelo público então ele falou que amanhã resolve acaba de instalar a bomba do paiol então amanhã o paiol funcionando ele vai mandar para o planalto já ameniza então vai amenizar a chacraflora sim a chacraflora em si não vai precisar fazer outro poço o DAE fez o DAEE acho que fez ontem uma vistoria jogou lá a filmagem foi lá embaixo e vai fazer uma recuperação uma recuperação da tubulação e vai soltar um outro tipo de bomba também uma concorrência então para isso vai abrir concorrência então a recuperação vai levar sei lá uns 90 dias que é o tempo de soltar especificação e tudo isso aí até a execução mas a partir de amanhã amanhã prevê instalar talvez na sexta-feira comece então o paiol suprir o planalto e também vai aliviar a chacraflora que está ali do lado já vai melhorar nós agradecemos até uma informação de hoje a gente já teve tempo de conversar com a área técnica hoje cedo perfeito bom Dona Ize o Rodrigo aliás quero agradecer ao presidente do nosso vereador mais novinho aqui o Rodrigo grande desempenho parabéns aí Rodrigo Rodrigo por favor não sou o mais novo de idade a Gabriela é mais nova boa tarde a todos presidente Dona Ize os vereadores que estão aqui eu queria saber sobre a questão de prevenção prevenção de perdas com questão aos vazamentos há alguma previsão nesse sentido porque a gente tem muito vazamento que a gente encontra na rua que fica muito tempo lá então alguma coisa de que a população pudesse auxiliar nesse sentido de fazer a reclamação para que vocês pudessem num espaço menor de tempo fazer a recuperação fazer o conserto desse problema porque é um é algo que acontece todos os dias toda hora por aí tem vazamento então se há uma previsão no orçamento para sei lá de repente um aplicativo uma coisa mais mais tecnológica porque eu passo por essa situação de ligar é algo que demora muito a gente tem que ligar no 0800 até fazer o atendimento até a moça descobrir onde é então coisas de repente por foto localização coisas do tipo se há uma previsão para esse tipo de prevenção não há uma previsão específica nada que não possa dentro das dotações que já existem ser encaixado aberto um detalhe na verdade específico para isso daí é uma boa ideia inclusive por hoje do jeito que a tecnologia está claro que precisa ser levantado o custo fica a sugestão para isso inclusive porque do mais os vazamentos como o que a gente pede para a população para avisar mesmo porque nossos funcionários também somos orientados você viu um vazamento avisa porque o nosso tempo inclusive para arrumar esse vazamento eu tenho em todo porque a gente tem a questão de ISO etc e a gente a partir do momento que é notificado tem que cumprir os prazos da ISO das instruções da ISO o problema é chegar até vocês o problema talvez seja esse então a gente precisa melhorar essa ferramenta porque hoje a gente tem ferramentas de localização fotografia o cara pode tirar foto com o próprio celular e fazer a localização para vocês serem notificados com mais rapidez é um exemplo então alguma coisa nesse sentido um exemplo que teve ontem teve um vazamento na 16 com as provas lá embaixo é uma adutora e me ligaram falou está vazando eu já passei para a gerência a gente já foi lá foram com máquinas já foram com tudo já não era problema mas é bem isso se ninguém avisar acaba você percebe isso é água percebe por quê vai perceber na porque a gente tem todo um controle já isso tem pela telemetria estava fugindo a palavra por telemetria então pelo reservatório nível de reservatório quanto está chegando de água está saindo de água X está chegando aqui quanto está chegando de água aqui então se diminuiu muito você percebe que está tendo algum problema mas às vezes demoram um pouquinho para perceber mas o técnico que fica lá ele vai acompanhando isso ele vai perceber até muito interessante o senhor que foi agora eleito vereador também uma hora depois passar lá no DAE falar com o Fernando com o Charles vai poder ver como que funciona isso que é muito interessante até para a gente que trabalha no DAE e a gente não é da área é bem complexa a questão da telemetria já é bem avançado então eu acho que a gente avançando de repente com algum tipo de aplicativo alguma coisa sem dúvida que vai facilitar muito é usar a população para isso o que vocês já fazem mas a gente otimizar mais porque eu vi que tem previsão orçamentária para prevenção de perdas se dentro dessa previsão há alguma coisa nesse sentido não há específico mas nada que impeça de ser vamos sugerir aberto um detalhe aí já está vamos sugerir obrigado indicação logo no começo Donizete Simeone só mais uma questão para você a questão da eu vi aqui 1 milhão e 200 de desassoreamento das cruzes não terminou lá não concluiu o trabalho não não foi concluído lá foi feita foi feita aí que está tecnicamente não sei da explicação exata mas o que eu tenho de informação não sei se o PIF tem alguma informação também é que foi feita uma etapa do desassoreamento e agora precisa de mais o Guilherme fala que aquilo ali é quase contínuo quase que vai ser um procedimento contínuo que vai ter que ser feito para poder porque o assoreamento ele vai acontecendo e claro dentro desse 1 milhão e 200 pode ser eu sinceramente não tenho conhecimento específico da engenharia do que eles vão fazer se vai só a questão de desassorear ou já começar a mexer com as margens também com os taludes para você colocar gabião para reduzir a questão da entrada da areia da terra questão de plantar árvores tudo entraria dentro desse desassoreamento não precisa ser especificamente a dragagem entendeu agora a dragagem foi feita se ela foi ela foi feita de acordo com que tinha um TAC etc foi feita essa dragagem e atendeu pelo menos que eu tenho conhecimento ao TAC agora só o Guilherme falou não podemos parar se a gente parar de fazer isso nós dai né podemos parar porque se parar daqui a uns tempos nós vamos ter novo problema então é um trabalho contínuo perfeito ok mais nada então quero agradecer a presença de todos já agradecer aqui o Ronaldo e o Paulo Pifer nosso presidente da comissão Dona Isete Simeone os vereadores que estiveram que estão aqui presentes também o Edio que teve que sair o Jefferson Achudo o Gianni Trevisoli os vereadores que foram eleitos também que estão aqui o Rafael de Anjos o Paulo Landim o Roger e o vereador Rodrigo também que acabou de tomar posse toda forma lembro que as 18 horas então tem já uma segunda ciclo de debates aqui que a Secretaria de Comunicação depois Direitos Humanos e Participação Popular depois a Ciência a Tecnologia Turismo Desenvolvimento Sustentável e finalizando com Agricultura hoje à noite ainda esse debate então a partir das 18 horas uma boa tarde a todos muito obrigado pela presença e aí e aí Obrigado.